Olá, bom dia, eu sou Lilian Reis e começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta segunda-feira 12 de março. E a gente começa esta edição falando ao vivo com a repórter Gabriela Noronha, que está no Palácio do Planalto e tem informações sobre a agenda de hoje do presidente Michel Temer. Bom dia, Gabi. Bom dia, Lilian, bom dia a todos. O presidente Michel Temer lança hoje, às 15 horas, o programa Internet para Todos. Em uma cerimônia, Michel Temer e o ministro de Ciência e Tecnologia, Inovações e Comunicações, Gilberto Kassab, concretizam a entrada de 2.260 cidades já prontas para assinar o termo de adesão e outras 330 que demonstraram interesse em fazer parte do projeto. O programa foi iniciado em maio do ano passado, com o lançamento do satélite Geoestacionário de Defesa e Comunicações Estratégicas, que recebeu R$ 3 bilhões em investimentos em órbita por 18 anos. O satélite vai garantir conexão a preços reduzidos às cidades participantes do projeto. O governo estima que sejam instaladas cerca de 200 antenas por dia, atendendo até 40 mil áreas que não contam com pouca ou nenhuma conexão de internet. No programa também está prevista a instalação de banda larga em todas as escolas do país e com 7 mil delas recebendo a instalação ainda neste ano. Além de hospitais e postos de saúde que também vão receber a instalação da banda larga. E, Lilian, no período da tarde também, o presidente Michel Temer se reúne com Roberto Azevedo, diretor-geral da Organização Mundial do Comércio e com vice-líderes da base aliada no Congresso Nacional. No domingo, o presidente Michel Temer esteve em Valparaíso, no Chile, onde participou da cerimônia de posse do novo chefe de Estado chileno, Sebastián Pinheira. Durante a viagem, Temer se reuniu com o presidente da Argentina e discutiu o andamento de um acordo entre o Mercosul e a União Europeia. Vamos ver mais detalhes na reportagem da Luana Karen. Sebastián Pinheira vai governar o Chile pelos próximos quatro anos. É a segunda vez que ele assume o comando do país, que já tinha presidido entre 2010 e 2014. Brasil e Chile têm fortes relações comerciais. O comércio entre os dois países atingiu 8 bilhões e meio de dólares em 2017, com saldo positivo para o Brasil de 1 bilhão e meio de dólares. O Brasil é o principal parceiro comercial do Chile na América do Sul. Já o Chile é o segundo principal parceiro do Brasil na região, atrás apenas da Argentina. E quando se fala em investimentos, o Brasil é o principal destino dos investimentos chilenos no mundo. Só em 2017, os chilenos investiram no Brasil cerca de 31 bilhões de dólares em áreas como papel e celulose, varejo e serviços aéreos, gerando 130 mil postos de trabalho no país. Nós temos uma relação comercial fortíssima, são mais de 8 bilhões de dólares a nossa relação comercial, que aumentou, aliás, muito em 2015, 2016, 2017. E, em segundo lugar, temos mais ou menos a mesma visão do mundo. O Brasil não faz fronteira com o Chile. Para encurtar as distâncias, os dois países estudam, ao lado da Argentina e do Paraguai, a construção de um corredor rodoviário. A ideia é permitir que os produtos brasileiros encontrem um caminho rumo ao mercado asiático, saindo pelos portos do Chile, no Oceano Pacífico. Assim como também permitir aos chilenos acesso aos portos brasileiros no Oceano Atlântico. Do ponto de vista brasileiro, o interesse é óbvio. Você escoar essa produção, sobretudo agrícola, ali do Mato Grosso do Sul, pelo Oceano Pacífico, que te dá um acesso privilegiado aos mercados asiáticos, que são mercados que nós temos todo interesse em conquistar. Mas, do ponto de vista de integração regional, mesmo de comércio entre esses quatro países, é um projeto muito interessante. Após assistir a cerimônia de posse, o presidente Michel Temer se reuniu com o presidente da Argentina, Maurício Macri, para tratar das negociações do Mercosul com a União Europeia. Temos alguns pequenos pontos para ainda resolver, mas os chanceleres da União Europeia e do Mercosul vão se reunir muito proximamente. Eu acho que depois de 19 anos, foi isso que eu e o Macri concordamos, nós talvez fechemos em definitivo o acordo do Mercosul-União Europeia. E aproveitei até, é um terceiro fato, é que conversei até com o presidente do Peru, muito rapidamente, mas com vistas a logo fazermos uma aliança do Mercosul com a aliança para o Pacífico. Dentro do Parque Nacional Serra da Canastra, em Minas Gerais, nasce o Rio São Francisco. E para garantir a vida de nascentes como essa, o Ministério do Meio Ambiente lança o primeiro chamamento público para reverter multas por crime ambiental em ações de recuperação da natureza. No meio do cerrado, uma imagem de São Francisco indica o berço do Rio da Integração Nacional. É aqui, neste local, onde nascem as águas do Rio São Francisco. Como vocês podem ver, o volume não é tão grande, mas alimenta um dos rios mais importantes para o país. O São Francisco nasce na Serra da Canastra, passa por Minas Gerais, pela Bahia, por Pernambuco, faz a divisa entre Alagoas e Sergipe, até chegar ao mar. São mais de 2.800 quilômetros de extensão. Água que mata a sede, que gera emprego, que muda a vida de muita gente. Para manter viva essa nascente, o governo federal lançou o primeiro processo de chamamento público para a recuperação hídrica da bacia do Rio São Francisco e bacia do Rio Parnaíba. A ideia é que projetos possam se inscrever para que sejam financiados por devedores de multas ambientais. Vocês sabem que nós já cuidamos da transposição das águas do Rio São Francisco, mas evidentemente é preciso alimentar o Rio São Francisco. E este é o primeiro momento. Para quem mora aqui, pertinho deste paraíso, o que fica é o orgulho de compartilhar esta terra com um rio tão importante e o desejo de preservar agora, já de olho no futuro. Hoje a Serra da Canaça é um divisor de águas do Brasil. Aqui na região a gente chama de a caixa d'água do Brasil. Então o que a gente preserva aqui, lá na divisa com o Sergipe e a Lagoas, é o que vai chegar lá. Nós adoramos falar que somos de São Roque, que somos conterrâneos do velho Chico. O mercado financeiro reduziu ainda mais a estimativa de inflação, agora para 3,67%. Os números estão no boletim Focus do Banco Central. As projeções levam em consideração uma taxa básica de juros da economia menor, de 6,5% no final do ano. Houve também um ajuste na expectativa de crescimento da economia, que passou para 2,87%. Nós ficamos por aqui, você pode rever as reportagens no YouTube e toda a nossa programação também está na página da NBR na internet. Continue com a gente na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho